Tem uma história muito interessante dos dois e é bacana os dois estar juntos aqui porque, assim, o Stefano sempre foi fã de DPA. Investigar nenhum mistério é impossível pros DPA. E fã sempre de uma pessoinha aqui. Se é que alguém entrou aqui no prédio quando a nossa testemunha esteve ausente. Ah, é brincadeira isso, né, minha Santinha? Debra acompanhava ali, tinha o sonho de ser capa verde e, de repente, isso acontece. Que loucura! Pois é, quando apareceu o teste eu fiquei muito feliz. A gente ficou muito feliz lá em casa, foi uma alegria. Meu pai chorava, minha mãe chorava, a gente ficou muito feliz. Uau, que incrível! Vamos pra... Vocês sabem onde? Bora! Eu acho que, assim, com certeza o encontro de vocês dois foi algo inesquecível. Inesquecível sim, por quê? Porque eu também era fã do Caio Manhente, que fazia o tom. Os imbatidos, invencidos, protetores da selva, detetivos do prédio azul. Você e suas histórias, capilho. Vamos lá mais geral, Mila, vamos lá. O Stefano era fã, depois o Stefano acabou ficando fã do capa verde da segunda geração, que, no caso, sou eu. E é legal a gente ter essa relação e que o DPA proporciona esses encontros nos eventos, né? Que as pessoas percebem o quão unidas são essas gerações, apesar de a gente não gravar junto e de a gente ficar durante um tempo sem se ver, a gente continua unido ali por esse amor ao DPA, que é um projeto que acho que quem passa nunca mais esquece, né? Ninguém passa, ninguém sai ileso do DPA. Detetives do prédio azul! 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 É inesquecível, porque, aliás, uma vez detetive, detetive para sempre, né? Ah, boa! Com certeza, com certeza isso. Isso. E se tratando do prédio azul, tudo é possível. Intervenção